A Assembleia Legislativa do Rio vai sediar a Conferência Internacional de Legisladores Next Gen Leadership, promovida pela Instituição Internacional Parlamento e Fé. O evento contará com palestras sobre inteligência artificial, meios de comunicação e gestão política, apresentadas por parlamentares e secretários de países da América Latina. O objetivo da iniciativa é orientar jovens de diferentes países para que promovam transformações na sociedade com base em valores cristãos. Um dos responsáveis pela organização da conferência é o pastor argentino Luciano Bongarra, fundador e presidente da instituição, que falou sobre a importância do encontro. É o mais importante de todo, de todo, de todo o país para motivar a os jovens a fazer um trabalho de fortalecimento de suas convicções. Hoje temos uma juventude líquida, hoje se cree qualquer coisa, todos consumem qualquer coisa, mas o que creemos nós, que é o Parlamento e Fé, nesta legislatura, o que queremos formar é uma quantidade de homens e mulheres jovens que tenham convicções. E vai haver jovens de Paraguai, de Uruguai, de Chile, de Colômbia, de todos os países de Latinoamérica. Também temos uma delegação de Sudáfrica. Queremos buscar jovens inteligentes. Não porque seamos inteligentes, mas porque creemos que podemos mudar essa liquidez que há em algo sólido. O Next Gen Leadership, na Alerj, é o primeiro realizado no Brasil. Para o deputado estadual Alain Lopes, realizar a conferência no Palácio Tiradentes, símbolo histórico do Legislativo Fluminense, serve para reforçar a importância do diálogo e da colaboração dos jovens para o progresso social e político dos países que vivem. O intuito desse evento é conectar os jovens cristãos com a política. Então, a gente está vivendo momentos importantes no mundo em que os cristãos estão sendo perseguidos e nós precisamos nos posicionar. Então, esse evento vem fortalecer, trazendo representantes políticos de outros países para fortalecer aqui no Brasil essa luta que nós cristãos estamos empenhando para que possamos defender nossos princípios, valores. Então, hoje aqui é o pontapé inicial que vai começar e tem mais dois dias ainda de eventos na cidade do Rio de Janeiro. A CIDADE NO BRASIL Amém.